Fala pessoal, pare tudo o que você está fazendo agora e presta atenção no que o senador Esperidião Amin acabou de falar, já aconteceu, o impeachment já é realidade, só preciso agora dar o início ao processo e realmente vai ser um processo duradouro porque os caras lá dentro vão tentar fazer de tudo para tirar o poderoso chefão porque se eles não tirar o poderoso chefão os próximos podem ser qualquer um deles lá, eu acredito que vai ser necessário tirar só um porque os outros vão acabar, opa, peraí, deixa eu voltar para venda nos olhos, né? A justiça não pode olhar lado A nem lado B e acredito que vai seguir a normalidade após isso deixe o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo O nosso convite, boa tarde, bem-vindo Muito boa tarde, quero cumprimentar a você e a toda a equipe da Oeste, do jornal da Oeste pelo grande trabalho que fazem e que dão alento aos ideais de liberdade de expressão liberdade de comunicação e de imprensa Obrigado Queria saber, senador, para começarmos a conversa, há quantas anos do ambiente no Congresso Nacional, porque o pedido foi apresentado na segunda-feira passada, ou seja, há uma semana, essa mobilização continua, novos parlamentares têm aderido ao pedido de impeachment que foi apresentado pelos parlamentares da oposição, o senhor está otimista de que haverá avanço nesse processo? Eu estou otimista porque já é inédito o que já aconteceu, já estamos vivendo uma circunstância inédita, primeiro pela denúncia, digamos, pelo pedido de impeachment que foi apresentado, com robustez popular, com grande número de assinaturas de pessoas que se destacam e especialmente com as assinaturas de dezenas e dezenas de deputados federais. A parte que nos está reservada até aqui, eu creio que vai muito bem. Nós já somos 36 signatários de um requerimento, de um ofício, de uma solicitação, para que seja votada a demanda, para que o assunto, a abertura ou não do impeachment, seja submetido ao plenário do Senado, o que nunca aconteceu. Todos os outros requerimentos de impeachment, denúncias semelhantes, parecidas, pelo menos, mas não com tal robustez, foram simplesmente arquivados. Posso citar um fato. Em janeiro de 2021, o então presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou o arquivamento de 27 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, que estavam tramitando desde o ano de 2019, ou seja, mandou a coletânea toda para o arquivo, para não usar outra expressão, desconsiderando, pura e simplesmente, o plenário do Senado Federal. Agora não. Agora nós temos 36 que já se manifestaram, e o grande papel da imprensa, não apenas do Jornal da Oeste, é apontar os nomes dos que não assinaram ainda. Ter assinado, como é o meu caso, o ofício, pedindo para que seja objeto de deliberação do Senado, eu o fiz por consciência, porque não preciso aqui enumerar as irregularidades, tanto no inquérito 4781, quanto nos seus derivados filhotes, e nas investigações que estão acontecendo. Então eu fiz, porque estou consciente de que o Senado Federal tem a obrigação de deliberar, e não pode ser uma decisão monocrática, porque a Constituição diz que compete ao Senado Federal, e não ao presidente do Senado. Para isso nós precisamos, a meu ver, conseguir um número ainda maior de assinaturas. E para que isso aconteça, a imprensa tem que divulgar quem já assinou e quem não assinou. para que não se cobre de quem já tomou posição e se deixe de cobrar, ou pelo menos indagar o porquê que alguém não assina o tal requerimento para apreciação para o plenário do Senado. Então, como nós estamos num processo eleitoral que chama muito a nossa atenção, é só ver a dimensão que assumiu esse incidente lamentável aí do debate em São Paulo, para ver o quanto a campanha eleitoral desperta, desperta a nossa atenção e cria fatos que chocam a sociedade. Então, e é natural que nós, senadores, tenhamos que dar algum tempo, um tempo muito especial da nossa atenção ao que está acontecendo no nosso Estado, no respectivo Estado, durante o período eleitoral. Mas eu acredito que até o final do mês, antes mesmo da eleição, que será no dia 6 de outubro, primeiro turno, nós teremos uma mobilização maior no sentido de conseguir assinaturas, ou pelo menos definição, por parte de senadores. Os números hoje, de indefinidos, assim, considerados, 29 ou cerca de 30 senadores, dá bem a mostra do quanto deve haver de cobrança. Cobrança, que eu digo, é de cobrança de posição. O que não se admite de um político é ele não tomar posição diante de um fato relevante. E este é um fato grave e relevante. E acho que ainda, durante este mês, nós vamos ver amadurecer este requerimento de CPI, que eu já subscrevi, de autoria do senador Alessandro Vieira, que é sobre a necessidade de se criar uma CPI, não para analisar o inquérito, mas para analisar as ilicitudes que estão sendo praticadas em cima de um inquérito, que é um equívoco jurídico também, o inquérito 4781. Então, eu acho que essas questões convergem e vão pressionar, e vão pressionar mais ainda se a imprensa cobrar do político qual é a sua posição. E a sociedade também, democraticamente, se nós somos representantes do povo, nós não podemos achar que apenas a nossa deliberação vale. A minha deliberação vale, sim, na medida em que eu faço, num caso relevante como o este, aquilo que aqueles que eu represento pensam. Quanto mais próximo eu estiver daquilo que pensam os que me elegeram, e aos quais eu posso, daqui a pouco, voltar ao escrutínio, quanto mais próximo eu esteja, mais legítima é a minha posição. Quanto menos próximo eu estiver, mais ilegítima e insustentável é a posição de qualquer representante político. Então, duas coisas confluem. Primeiro, o requerimento para que seja apreciado pelo plenário. Pela primeira vez na história, em 200 anos de história, nós estamos no limiar de viver essa situação grave, que não é motivo de orgulho nem de alegria, mas de necessidade de ouvir o Senado Federal sobre um pedido de impeachment, bem embasado e que tem razões que têm que ser apreciadas em profundidade pela casa, cumprindo o dispositivo constitucional. E, de outra parte, uma CPI indiscutível. Os fatos concretos são de domínio público. São de domínio público, 6,1 megabytes, gigabytes, aliás, de troca de notícias, informações e formas de abordagem que a equipe do ministro Alexandre Moraes, que chegou a nosso conhecimento, esse conjunto, que pode-se dizer o seguinte, use da sua criatividade. Usar a sua criatividade para atingir os objetivos pré-determinados. A Banovi, isso é um esculacho em matéria de investigação policial, ou judicial, ou do Ministério Público. Olha, se ele fez ou não fez, eu não sei, mas use da sua criatividade. Isso é uma convocação que nem no tempo da Inquisição Inquisição que machucou a igreja, eu sou católico, mas que ela soube enterrar e não recompensar. Então, essas entranhas da investigação mal iniciada, mal parida pelo inquérito 4781, isso é também uma confluência. confluência, isso completa a confluência, o pedido do impeachment, o requerimento para a sua deliberação. E a CPI, eu acho que formam um tripé de uma força moral capaz de criar um movimento. E eu concluo dizendo, você pode me derrotar a mim, a mim, a mim, ou a você, pode derrotar a fulano, mas derrotar um movimento forte e legítimo como este. Não é fácil. Perfeito. Senador, vou convidar aqui para participar da conversa também o nosso comentarista, o Bruno Musa. Ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde. Boa tarde, senador. Tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o deputado o Rodrigo Valadares, em que ele é relator da PL da Anistia e ele também está bem engajado nessa pauta sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. E, primeiro, ele falou que com 41 votos já teria uma possibilidade do Alexandre de Moraes ficar afastado do cargo, semelhante ao que aconteceu com a própria Dilma antes do processo do impeachment dela. Se o senhor puder aclarar como é que funciona, se atingirmos os 41 senadores, como é que funciona a partir daí o processo que a gente poderia deixá-lo afastado para que, eventualmente, depois, ele sofresse um processo de impeachment? Condiz com a realidade isso? Como eu disse, não há precedente. A lei que regula o impeachment em geral e o impeachment de juízes do Supremo, em particular, ela nunca foi posta, neste caso, em ação. Mas, se o presidente, a partir da admissão, é afastado, como foi depois, tanto no caso do presidente Fernando Collor, quanto no caso da presidente Dilma, esse raciocínio do deputado tem impertinência. Você imaginou, aberto o processo do impeachment, aceito pela maioria simples dos membros, não é uma maioria tão simples assim, a maioria simples mesmo, não é a maioria dos presentes, basta que tenha quórum para deliberar. mas não, 41 votos. Eu acho que, a partir daí, se abre um processo que, evidentemente, não pode permitir que aquela pessoa continue um processo de julgamento. Então, eu não posso dar uma resposta com absoluta convicção. Isso vai demandar uma série de consultas, inclusive legislativas, àqueles que vão estabelecer, vão fazer a exegese da lei e a sua aplicação. mas eu não tenho aberto o processo colocado em votação. Abrir o processo de impeachment está estabelecida a necessidade de esta pessoa alvo do inquérito que pode, inclusive, resultar na sua absolvição, digamos, usar aqui a expressão que todo mundo conhece, pode resultar na votação para impechar e pode também resultar na liberação da pessoa. Neste momento, é evidente que a função judicante não é compatível com um tal estágio de suspensão. Eu, se tivesse que deliberar hoje, eu diria aberto o processo, um juiz não pode continuar na sua lida. Pode, sim, voltar a ela desde que o processo o dispense de uma culpa formada por um quórum maior. O impeachment exige 54 votos e não 41. Mas o afastamento para o julgamento, eu creio que se torna imperativo a partir dos 41 votos para a abertura do processo. Ô senador, e para fechar a conversa, eu queria uma palavra do senhor sobre a emenda que o senhor apresentou esse ano à reforma eleitoral pedindo a inclusão do voto impresso no Brasil. Há quantas anda essa discussão e tem a possibilidade de que essa pauta avance, senador? Olha, essa pauta tem que avançar, porque é uma atualização da nossa legislação eleitoral. Eu não criei nada. eu estou reapresentando a emenda que o então deputado Jair Messias Bolsonaro apresentou em 2015 na chamada mini-reforma eleitoral. com um detalhe muito picante, ou de bom gosto, digamos. O relator é o mesmo. Na época, era o deputado Marcelo Castro, agora é o senador Marcelo Castro. Eu era deputado federal, Jair Bolsonaro era deputado federal, e o Marcelo Castro era deputado federal. Agora, tanto o Marcelo Castro quanto o Espiridão são os senadores. E eu apresentei o mesmo texto que foi aprovado numa repescagem, vamos chamar assim, na mini-reforma eleitoral. O técnico apresentado pelo deputado, então deputado Jair Bolsonaro, foi lá, foi quase trucidado por oito representantes do TSE. Foi para o plenário, aprovamos, tanto na Câmara quanto no Senado, a presidente Dilma vetou. eu ao lado do presidente, do ex-presidente, do ex-deputado Jair Bolsonaro, orientei a votação na Câmara e ainda disse para a bancada que era, digamos, PT e outros partidos em 2015, era um governo, portanto, disse, olha, a emenda é do deputado Jair Bolsonaro. E ganhamos com mais de 400 votos a derrubada do veto. Ou seja, a maioria dos deputados do PT, você pode pegar a lista de votação da derrubada do veto, a derrubada do veto foi fragorosa, mais de 400 votos para derrubar o veto e para estabelecer o voto, impresso para fins de auditagem, e poderia ser por amostragem, portanto, se é uma auditoria, você pode fazer por amostragem, como fazem na Índia. O fato concreto é o seguinte, isso só não entrou em vigor porque a decisão foi de que isso permitiria devassar, quebrar o sigilo do voto, porque não tem procedência e merece ser revisado. Então, eu estou reapresentando. Caso não passe, eu já tenho a proposta de emenda constitucional pronta, nós não vamos parar de discutir esse assunto e falo em nome do meu estado, Santa Catarina, onde se pariu a ONU eletrônica. Bom, meu povo, é isso aí, eu acredito que vai acontecer, não seria estartado esse negócio se não fosse para acontecer, né? Nada assim é estartado para não acontecer. Assim, eu acredito pelo menos nisso, nessa questão aí de impeachment. Dificilmente esse negócio teria dado esse start, esse movimento tudo para não acontecer. É uma coisa que, vamos lá, quanto mais o tempo passar, maior vai ser a pressão. Vocês estão entendendo? É como se tivesse, como se fosse uma prensa, aquela prensa de ferro que está ali, tem um objeto muito forte, ele é muito forte mesmo e ele está no meio aguentando a pressão, está suportando, mas a pressão a cada dia que passa vai aumentando, daqui a pouco tem mais outra manifestação, é mais pressão, aí mais outra, é mais pressão, aí vem o 6 giga, aí vem o Twitter Files, aí vem o prejuízo que o Brasil vai ter, aí a possibilidade do Donald Trump ganhar e aumenta mais ainda a pressão sobre esse assunto que é o impeachment. e para que Brasília, para que os caras lá possam, isso incomoda eles também, acaba atrapalhando as coisas, né, que eles querem fazer lá, né, os projetos deles, vocês sabem, né, o negócio de emenda aí, muita gente sabe como é, como é a, o negócio que funciona, né, o próprio Gustavo Gaia já, já explicou esse negócio aí em alguns, alguns vídeos dele, como é que funciona esse negócio das emendas, e aí os caras vão querer paz, vão querer ficar de boa, e o povo pressionando, pressionando, e aí, Pacheco, os deputados, senadores, e aí, meu irmão, olha, esse negócio aí tá importunando a gente aqui, o povo não tá deixando a gente nem almoçar direito nos restaurantes, não tá deixando a gente pegar avião, não tá deixando a gente fazer nada, é uma cobrança em cima da outra, todo dia, onde eu vou, vou na padaria, vou nali, vou aqui, e a pressão está grande, falte logo esse negócio aí, vamos abrir o processo, ah, mas precisa de 54, irmão, precisa de 54, vocês acham que não tem mais de 54? Você jura que não tem mais de 54 ali? Eu acredito que tem, deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho o site aqui, vou tá, não, dou, enfim, deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, né, e se o nome do site, deixa eu ver se eu acho aqui, o site, é, não acha, sem o nome do site, você não acha, cara, por quê? porque os sites da Golobolô, né, eles, eles pagam aqui, né, pra aparecer pras pessoas não acharem, se a pessoa não tiver o nome, nossa, 300, muito, 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 muito site mesmo dos caras aqui, e aí eu não consigo achar que eu não sei qual é o nome do site, cara, infelizmente, mas, se eu não me engano, tem 29 indecisos, né, são 29 indecisos, e 36, é, como é que fala? 36 a favor, 36 pra 54, 36 pra 50 é 14, 14 mais 4, 18, tô certo, né, será que eu tô certo? Muito tempo longe da escola, é, 14 mais 4, 18, falta 18, seria o quê? Pouco mais da metade desses 29 aí, né, se tem 29 indecisos, cara, eu acho que na hora lá, os caras iam pra cima, né, e aí a votação dos 54, se o processo der andamento, e vai dar, eu acredito que vai dar, eu acredito que vai acontecer, cedo ou tarde, isso aí vai acontecer, pode demorar um pouquinho, mas, é um caminho sem volta, né, aqui ainda não é Bravezuela, né, não estamos ainda na Bravezuela, lá, eles têm tudo, tudo, aqui ainda falta algumas coisas, né, ainda falta eles se enraizar em alguns lugares aí, e o próprio Senado também está com medo, né, com medo de ser substituído pela voz dos poderosos chefões aí, fumaça cobre céu de Brasília em meio a incêndio no Parque Nacional, fumaça do amor, é o povo assando picanha, isso aqui, né, os bolsonaristas não entendem, mas isso aqui é o povo assando picanha, vamos ver, tem mais alguma coisa relevante aqui, segunda está bem, né, assim, política brasileira, mas a política de São Paulo está que está, hein, velho, está que está, né, confusão ali, Lula disse que seu governo tem diplomacia respeitável, sei na onde, né, dizer é uma coisa, né, narrativa, né, ele diz, olha só, eu digo que eu sou rico ou eu digo que eu sou bonito, vamos lá, eu digo que eu sou lindo, ó, pessoas, olha como eu sou lindo e maravilhoso, existe um negócio desse? Eu digo que eu posso voar, eu digo, eu posso voar, gente, testemunho de si não vale, né, isso é até bíblico, não tem como eu dar testemunho de mim mesmo, quem tem que testemunhar sobre mim são as pessoas e não eu.